O rapaz é espancado no meio da rua e socorrido de helicóptero, né? Coloca na tela do 9-0, veja. Um voo para a vida. Após ser atendido por uma equipe do SEAT com apoio médico, este rapaz da foto, identificado como Cleverson da Silva dos Santos, de 37 anos, é a vítima que está sendo atendida. Segundo testemunhas, Cleverson, que estava em liberdade do sistema prisional há poucos dias, foi encontrado caído na rua Rio Piracuara, no Jardim Veisópolis, em Pinhais, na região metropolitana da capital. Com um grave ferimento na cabeça, um rapaz foi atendido por uma equipe do SEAT. E devido à gravidade, o helicóptero da polícia precisou ser acionado. Olha, uma vítima grave para nós é uma vítima código 3, né? Ela estava com risco de morte, então por isso pedimos o apoio do helicóptero. Para ela ter um atendimento mais rápido, né? Após os procedimentos serem feitos na ambulância, um rapaz foi colocado na aeronave e socorrido ao pronto-socorro do Hospital Cajuru. Três versões foram repassadas por testemunhas, mas de acordo com o atendimento, os ferimentos recebidos pela vítima pode se tratar de uma agressão. Então, essa vítima a princípio entrou para nós como um atropelamento, mas fazendo umas avaliações, segundo a médica, ali pode ter sido agressão também, que ela sofreu forte pancada na região do crânio, né? Com hematomas bastante profundos aí que podem ter dado alguma hemorragia cerebral. A polícia militar deu atendimento a esta situação e vai repassar o caso para a polícia civil do município, que vai investigar quem seriam os autores da agressão. A vítima segue internada em estado grave. Não, a vítima estava totalmente inconsciente, não apresentava respostas mesmo à dor, né? Então, por isso foi acionado também o helicóptero aí para dar apoio. A princípio, o pessoal do SEAT foram atender um atropelamento, e lá no local perceberam que havia sido espancado, viu? A polícia trabalha nesse caso e continua investigando esse caso aí, viu? Olha ele...